O que você tá fazendo aí, mano? Tô jogando, mano. Tô jogando um joguinho. Não vou gravar hoje, não. Como assim não vai gravar? Que jogo é esse, mano? Tô muito viciado nesse jogo, velho. Não vou gravar. Hoje não vou. Se você quiser jogar comigo, a gente pode jogar. Ô, louco! Que jogo é esse, mano? Passa aí pra mim. Genshin Impact, mano. Um RPG de mundo aberto muito bom. Nossa, vou baixar aqui também. É caro esse jogo? Quanto você pagou? Nada, mano. É de graça. Ah, então vamos deixar pra gravar outro dia e vamos jogar, né? Bora lá. Olha que cara safado. Tô zoando, galera. Eu já tô no nível 20. Quero ver você me alcançar. Só não vou alcançar porque a gente vai ter que gravar esse vídeo aqui, viu? Porque se não, sou viciado em jogo, rapaz. Então, galera, a gente se prepara aí porque hoje nós iremos contar um pouco mais sobre o Genshin Impact. O jogo que se tornou um fenômeno mundial. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí, beleza? E agora bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala, galera. Beleza? Bom, eu sou o Lucas Genshin Marques. Opa, galera. Sou o Daniel Impact Molo. Pô, tô viciadão mesmo agora, hein? Vamos gravar, velho. Vamos, velho. Vamos. Presta atenção aqui, mano. Eu achei uma pedra preta aqui. Aí foi difícil, né, galera? Como é que eu vou gravar? Vou gravar sozinho. Pra quem não sabe, galera, Genshin Impact é um RPG de mundo aberto. E, galera, o jogo é cheio de conteúdo. E como a história é construída aos poucos, sempre vai saindo atualizações novas. Como, por exemplo, novas missões, novos personagens e também novos lugares pra você explorar. Um exemplo disso é a atualização 2.0, que foi lançada agora, no dia 21 de julho. E daqui a pouco a gente vai mostrar algumas novidades que vão vir nessa atualização. Mas já vamos adiantando aqui que vai ter uma nova cidade, galera. Chamada Inazuma. Mas você que tá perdido, não sabe o que estamos falando? Fica tranquilo que vamos contar um pouco mais sobre esse jogo super divertido. Sem contar também, galera, que vamos passar algumas dicas pra você se dar bem no game. E agora, vamos pro vídeo. O RPG de sucesso mundial. Bom, galera, como já falamos, Genshin Impact é um RPG de mundo aberto que foi desenvolvido pela empresa Mihail. Lançado lá em setembro de 2020. E por conta dos gráficos muito bem feitos, ter uma ótima jogabilidade e ser de graça, o jogo acabou conquistando um mundo muito rápido. Fica até difícil acreditar que um jogo assim não custa nada. É totalmente de graça. O Genshin Impact conta com personagem com estilo anime. Os otakus piram, né? Parece até que você tá assistindo um desenho animado. Não pode falar desenho animado, né? Anime. Anime. Parece mesmo que você tá assistindo um anime. Não é aquele jogo que acaba rápido. O mundo é gigantesco, você pode explorar qualquer lugar livremente, com várias missões e desafios pra você se aventurar. E sabe o que é o melhor? Que praticamente todo mundo pode jogar esse jogo. Isso porque o Genshin Impact já está disponível nas maiores plataformas do momento. Então você pode jogar no seu PC, no seu Play 4, Play 5, no Android e até mesmo no iOS. E em breve chegará também para o Nintendo Switch. E agora então pra vocês entrarem mais profundo nesse mundo de fantasias, vamos contar um pouco da história do jogo. O mundo fantástico de Genshin Impact. Bom, é aqui que começa a sua jornada para o fantástico mundo de Teyvat. O enorme mundo aberto de aventuras e mistérios, onde missões heróicas o aguardam. Você é um viajante de um outro mundo, e basicamente a sua missão é encontrar a sua irmã ou o seu irmão perdido. Então a sua jornada é tentar buscar respostas no 7, The Seven, que seriam os deuses de cada elemento. Mas relaxa porque você não vai estar nessa jornada sozinho. Paymon, que é a sua parceira espiritual, vai te fazer companhia durante a sua missão. Então nessa aventura você vai conhecer belas florestas, paisagens, cidades agitadas, masmorras traiçoeiras. Além de enfrentar vários inimigos diferentes e desvendar vários enigmas. E além da sua equipe do jogo, você pode também jogar com seus amigos. Através do modo multiplayer você pode formar o seu próprio grupo. Um grupo de até 4 jogadores que vão te ajudar na missão. Como por exemplo eu e o Dani, a gente já tá aqui num grupo, tá ligado? Mas agora a gente tem que explicar uma coisa, como é que joga esse jogo? Como jogar No Gage Impact você tem vários personagens, e você pode controlar um por vez. E caso você queira trocar um personagem pelo outro, você consegue fazer isso de forma bem rápida. Para assim executar os combos de magia elementais. Então você pode aproveitar o poder de cada personagem ali durante a batalha. Então pra você aí que quer se dar bem no jogo, vamos te dar algumas dicas boas. Por exemplo, se você atacar com um personagem usando a habilidade Hidro, que seria de água. E depois usar a habilidade Anemo, que seria uma habilidade de vento. Você vai acabar espalhando o efeito d'água. E além desse combo galera, você pode fazer também outros combos. Usando elementos do jogo que combinam. Vou fazer isso agora, obrigado. Só que ó, tem que prestar atenção. Porque se você atacar um personagem de água com o poder de água. Aí? Aí não vai dar nada, né? O dano vai ser bem baixo. Porque o personagem é resistente à água. É aquela coisa, né? O que é um balde d'água pra quem tá encharcado? E agora então, vamos te passar algumas dicas pra você começar o jogo com o pé direito. Dicas e curiosidades. Dica número 1. No Genshin Impact existem dois tipos de níveis. Um nível é do seu personagem, e o outro é o nível geral. Que é chamado de nível de aventura. Um pra aumentar o poder dos personagens, e o outro pra melhorar as mecânicas do jogo. Pra você conseguir algumas melhorias no seu personagem, é só você fazer doações às estátuas das entidades superiores. Que são tipo os deuses do jogo. Eles vão te dar bônus bem fortes. Aí imagina, né? Eu vou lá, faço uma mega doação pra um deus, aí ele me transforma no cara mais forte de todos. Destruo tudo, ganho de todo mundo e pronto. Zerei o jogo. É, aí fica fácil, né galera? Mas não é bem assim não. Outra coisa que você não pode esquecer, com certeza, é a comida, né? Algo bastante importante. Seja dentro do jogo ou fora do jogo. É, na vida real também é importante. Pois a comida do jogo, além de recuperar a sua vida, também pode dar vários bônus pro seu personagem. Então sempre que você encontrar alguma comida, alguma fruta, coma ela no jogo. E mano, sabe o que eu tava reparando? A cidade de Mondstadt parece ser inspirada na Alemanha, olha que da hora. Pois é, eu tive a mesma impressão. A cidade de Liu é, pra mim pelo menos, lembra muito a China, as construções e tal. Muito legal. Sem contar também que explorando o mapa, você vai encontrar os pontos de teletransportes. Que é muito importante pra você ganhar tempo. Pois assim você pode teletransportar de um ponto para outro, sem ter que fazer toda aquela viagem. Agora vamos falar algumas curiosidades. Pouca gente sabe disso, mano. Até porque é um item muito requisitado lá no jogo. E muita gente não sabe. Se liga. Existe um item no jogo que se chama Água Benta de Hopkins. E custa 300 mora. E pra fazer algumas missões, você vai ter que comprar esse item. Não tem jeito. Mas o que poucos sabem é que essa água que é vendida como abençoada... Abençoada nada, é só uma água que o cara pega no rio de noite e te vende. Mas sendo abençoado ou não, você vai precisar desse item pra completar algumas missões do jogo. Uma coisa legal é que quando você controla um personagem baixinho, ele mergulha na água de um jeito engraçado. Os personagens baixinhos pulam na água, estilo bomba, tá ligado? Segurando as pernas. Já os personagens mais altos mergulham de um jeito profissional, estilo Phelps. Saltinho de ponta assim, ó. Bem! Outra coisa bem legal é que conforme você vai aprimorando a sua arma, quando ela chega no nível 40, que já tá bem forte... Ela também acaba mudando a sua aparência, ficando muito mais da hora. E você sabia que se você usar um personagem normal pra atacar um NPC, o NPC vai ficar boladão com você? É, mano. O que você tá mexendo comigo? Mas se você usar outros personagens, como por exemplo, a personagem Bárbara... Ao invés deles ficarem boladões, eles vão aplaudir. Como se eles fossem apaixonados por ela, sabe? Bem espertinhos esses NPCs. No Gish Impact também existe o famoso passe de batalha, que acaba sendo desbloqueado no nível 20 do seu ranking de aventura. Então, para desbloquear o passe e ganhar alguns itens... Você tem que chegar ao nível 20, né? Acabei de chegar. Você tá na introdução ainda? Você precisa realizar missões diárias, abrir baús, derrotar chefões... E assim ir avançando na história. Aí é bom demais gravar vídeo assim. Pô, mano. Me diverti demais esse vídeo. E lembra que a gente falou que você pode jogar com seus amigos? Então, pra isso você tem que chegar no nível 16. E assim você vai poder liberar o modo multiplayer pra poder jogar com seus amigos. Formando um grupo até mesmo de quatro pessoas. E mesmo você tendo PC e seu amigo tendo um Playstation, vocês podem jogar juntos. O jogo se conecta em todas as plataformas disponíveis. No meu iPhone consigo jogar com você de onde você estiver. Seja no PC, no Android ou até mesmo no Playstation. E mesmo sendo lançado em setembro de 2020, sempre tem uma atualização nova. E agora então vamos contar pra vocês sobre a mais recente atualização. A atualização 2.0. Agora, no final de julho, saiu a atualização 2.0. Que como já falamos, trouxe para o jogo novas cidades, personagens e missões inéditas. E nessa expansão, a região que foi incluída é a cidade de Inazuma. Que é governada pelo Electro-Arcumbal. Que também é conhecida como a deusa da eternidade. E não é só uma cidadezinha. É uma grande região composta por várias ilhas. Então com isso teremos a Yashiori Island. E também a Seirai Island. Três ilhas de arrepiar. Ó, se liga só. Uma tem um esqueleto de uma cobra gigante. Outra com uma névoa misteriosa que ninguém nunca foi há anos. E a última conta com uma tempestade infinita que destrói tudo. E a primeira coisa que você vê na cidade é o grande santuário Narukami. Que fica no cume do Monte Yogô. Em uma das ilhas, na ilha Narukami. Outro lugar bastante interessante é o ponto mais alto da cidade. Um lugar chamado Tenchukaku. Lá é a casa da pessoa mais poderosa da cidade de Inazuma. E por ser o ponto mais alto, é de lá que ele observa tudo. E como falamos galera, também teremos personagens novos. Como por exemplo, Kamisato Ayaka, Sayu e Yoimiya. A Ayaka faz parte da realeza de Inazuma. É a filha mais velha do seu clã Kamisato. Já Sayu é uma ninja que parou de crescer há muito tempo. Mas não quer dizer que ela não seja ágil. Muito pelo contrário. Além de esperta, ela é uma mestra dos disfarces. E a Yoimiya é uma pirotécnica. Dona do Naga no Hara Fireworks. E ela na cidade é conhecida como a Rainha do Festival de Verão. E tudo isso que acabamos de contar é novidade. É coisa nova que acabou de chegar no game. Então você vai ter tudo isso e um pouco mais com essa atualização 2.0. Então galera, se você como nós curtiu o jogo, está encantado com o gráfico, com a história, com todos os personagens. E com tudo que você pode fazer no game. É só baixar agora a Genshin Impact. E como já falamos, está disponível para PC, Playstation 4, Playstation 5, iOS, Android. E em breve também chegará no Nintendo Switch. E o melhor de tudo galera, é de graça. Se você aí estava procurando um joguinho para passar tempo, já sabe qual jogar, não é mesmo? Eu já vou voltar aqui na minha missão. É, o Daniel só jogou. Nossa. E é isso galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o joinha, se inscreva no canal. E nos vemos amanhã. Demorou? Isso tudo pessoal galera. Valeu! Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma